Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Até o momento, a Receita Federal já recebeu mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda 2017. Nós vamos, então, ao vivo, ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. Bom, o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda vai até o dia 28 de abril. Até lá, a Receita Federal espera receber pelo menos 28 milhões e 300 mil declarações de contribuintes. É obrigado a prestar contas com o Leão, quem recebeu, quem teve rendimentos superiores a 28 mil, 559 reais e 70 centavos. Tivemos um problema aqui, perdemos o contato com a repórter Luana Karen. Então, prosseguindo, a informação é a seguinte, começa na próxima semana a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. A repórter Natália Mello mostra como o Rio de Janeiro está se preparando para imunizar a população. E o Rio de Janeiro também já começa a se preparar para a campanha nacional contra a gripe, que vai começar na próxima segunda-feira. Das 60 milhões de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídas aos estados brasileiros, cerca de 5 milhões serão destinadas ao estado do Rio de Janeiro. O governo espera imunizar cerca de 4 milhões e meio de pessoas no estado do Rio contra a H1N1, H3N2 e Influenza B. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Começa hoje em todo o país a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização reforçada durante o feriadão segue até o próximo domingo. E nesta operação serão utilizadas mais de 2 mil viaturas e 2.700 bafômetros, além de 203 radares portáteis. Falando em Páscoa, os ovos de chocolate estão na lista dos produtos mais consumidos nesta época do ano. Por isso, o Inmetro dá dicas para os consumidores fazerem as compras de forma segura, especialmente nos itens para crianças. Todos os anos, lá estão eles, enfeitando as fileiras dos supermercados. Entre tantas variedades de ovos de Páscoa, fica difícil escolher qual levar para casa. Mas se o chocolate for para crianças, a atenção deve ser redobrada. O selo do Inmetro é obrigatório para todos os brinquedos comercializados no Brasil. E com aqueles que vêm dentro dos ovos de Páscoa, não é diferente. Dona Yolanda, que tem netos pequenos, diz que considera importante a certificação dos brinquedos e que pretende ficar mais atenta a esses detalhes. Não me chamava tanta atenção, mas agora realmente eu tenho que prestar atenção quanto a isso. E vou dar preferência aos brinquedos, mas não àqueles que realmente vão causar esse problema. No caso dos ovos de Páscoa com brinde, é importante que o consumidor observe a mensagem sobre as especificações do conteúdo. E o selo do Inmetro deve estar dentro do ovo, na embalagem do brinquedo. Três dicas básicas para os pais que estão comprando ovos que venham com brindes acoplados, que sejam brinquedos. A primeira delas é observar realmente se há o selo de identificação da conformidade do Inmetro. A segunda é com relação à faixa etária e a terceira com relação aos cuidados com as embalagens. Dúvidas sobre o tamanho e peso dos ovos de Páscoa também são comuns entre os consumidores. O Inmetro esclarece que a numeração dos produtos varia de acordo com o fabricante. Cada fabricante pode determinar a numeração que ele acha conveniente. E essa numeração não tem nenhuma relação exata com o peso. Portanto, é muito importante que o consumidor verifique o peso efetivo, o peso líquido do produto, e não apenas a numeração que foi atribuída pelo fabricante. É isso aí, olho vivo nos produtos. Nós retomamos o contato com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Vamos voltar a conversar com ela sobre as declarações do Imposto de Renda, não é Luana? É isso mesmo, Roberto. Deixa eu repetir então as informações. Olha só, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda vai até o dia 28 de abril. Até lá, a Receita Federal espera receber as declarações de 28 milhões e 300 mil contribuintes. É obrigado a prestar contas com o Leão, quem teve rendimentos superiores a 28 mil 559 reais e 70 centavos em 2016. Este ano, é possível preencher a declaração do Imposto de Renda diretamente no site da Receita Federal. Também continua sendo possível fazer a declaração por meio do programa para computador da Receita Federal ou também por meio do aplicativo para tablets e smartphones. Agora, não é mais preciso instalar o Receita Net, que era o programa que era usado para enviar a declaração do Imposto de Renda até a Receita Federal. Essa opção já está incorporada no programa onde o contribuinte preenche a sua declaração. Também a partir desse ano, o contribuinte é obrigado a informar o CPF dos dependentes com mais de 12 anos de idade. As restituições do Imposto de Renda começam a ser pagas em junho. Lembrando que idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves, têm prioridade na fila de restituições. E a multa para quem não entregar ou entregar a declaração fora do prazo é de, no mínimo, 165 reais e 74 centavos. Voltamos ao estúdio, Roberto. E para quem não entregou ainda, Luana, e não vai viajar, o feriadão é uma boa oportunidade de fazer. Obrigado pelas informações. Em vídeo, o presidente Michel Temer afirmou que a verdade é sua maior aliada e que nunca presenciou conversas que envolvessem negócios exclusos de empresas privadas com políticos. Confira. Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com o representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios exclusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública, com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco. O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada é a verdade, matéria-prima do Poder Judiciário, que revelará toda a verdade dos fatos. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa noite para você.